Diretamente, Restores Love Fuck Qual é vilão? Solta aquela aqui a tropa marola, porra Eu vi tudo acontecer, concretizei tudo aquilo Um dia sonhei no meu quarto trancado Eu sou só mais um silva com sonho de ser milionário Eu vi os amigos correr, já pensou se no meio do caminho Eu vi nem se tivesse parado Se no vale tá sombrio, andar de uns caminhos do lado Me olhei no espelho e prometi pra mim Que iria fazer esse jogo viral Só quero que é meu e desconheço o fim Disposta a tudo pra tudo mudar Mares rebusos, prombo marinheiro Sou uma aventura um tanto perigosa O barco balança, mas sigo ligeiro A vida é dura, porém valiosa Nunca temi a colheita, pois sei que o plantio foi parte, foi de coração Questão de tempo por merecimento O topo é meu lugar, eu sou menino com Eu sou menino com Eu sou só mais um silva, tô pela minha família Fã que corre na veia, mas o menor correria Nem destinado, nasci pra ser vencedor Vou gravar o meu nome Na história Eu vou buscar porque sei que sou rapaz Quem falou que eu não seria um dia vai me aplaudir O mundo gira e nessas voltas que ele dá Quem sabe tu vai parar no meu show pra me assistir Eu tô na busca da mina de diamante Lapidando meu talento, cada letra que eu compõe Não é brincadeira, essa porra é minha vida Cada verso que eu escrevo eu tô relatando alguns sonhos Eu sou só mais um silva, tô pela minha família Fã que corre na veia, mas o menor correria Nem destinado, nasci pra ser vencedor Vou gravar o meu nome Na história É um DJ vilão Nunca desistar dos seus sonhos, certo? Muita fé em Deus, muita fé na vida Encarra a sua realidade, vai pra cima É um menino de ouro e o DJ vilão É isso